Voz de peito Te amo Apogiatura Quero Iodeu Vô, vô Vibrato Kiss Grupeto Iiii Belting Iiii Melisma Iiii 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 Drive Iiii Whisper Voice Aham Te amo Te quero Mesmo sabendo Que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim Vou ficar Pais será Assim Pra sempre Vou Te amar Oh 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 Tchau, tchau.